E uma medida que havia sido anunciada pelo presidente Lula durante a viagem aos países que falam a língua portuguesa na África entra em vigor no mês que vem. Isso mesmo, e quem tem mais detalhes é o repórter Pablo Mundin, que volta a falar ao vivo com a gente direto do Palácio do Planalto. Pablo, conta aí os detalhes dessa parceria que deve incentivar a troca de conhecimentos e experiências entre os parceiros lusófonos. Boa noite novamente a vocês. Olha, as novas regras para concessão de visto temporário e autorização de residência a imigrantes de países de língua portuguesa passam a valer no próximo dia 2 de outubro. A portaria publicada pelo governo estabelece regras específicas para as imigrantes de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, Timor-Leste e São Tomé e Príncipe. O visto temporário será concedido para categorias profissionais, como professores, pesquisadores, técnicos, empresários e estudantes de intercâmbio. Já a autorização de residência deverá ser feita no Brasil através da Polícia Federal. A nova lei faz parte do Acordo sobre Mobilidade da CPLP e deve ajudar a expandir ainda mais o turismo brasileiro, que só nos cinco primeiros meses deste ano recebeu quase 3 milhões de turistas internacionais, que injetaram cerca de 13 bilhões de reais na economia brasileira. Esse valor é 36% maior que no ano passado. A maioria desses turistas são da Argentina, Paraguai e Chile, países que fazem parte do Mercosul, e têm política de reciprocidade, portanto não precisam solicitar visto. Aliás, sobre a política de reciprocidade, o governo publicou decreto no dia 6, em que prorroga para o dia 10 de janeiro do ano que vem o prazo para o restabelecimento da exigência de vistos de entrada no Brasil para passaportes comuns da Austrália, Canadá e dos Estados Unidos. Ou seja, os moradores desses países voltam a precisar da autorização do passaporte para entrar no solo brasileiro a partir de janeiro de 2024. Eu volto com vocês. Obrigada por mais essas informações. Bom fim de semana para você, Pablo.